Achei que era fácil escrever sobre isso Mas me esqueci que aqui dentro de mim Existe uma dor de alguém que perdi O tempo passou, mas eu não me esqueci Vivo o que escrevo, eu escrevo o que eu vivo E isso não é bom, me falta o ar Meu amigo Vinícius, eu li sua carta Enquanto eu lia, comecei a chorar E nessa carta eu declaro meu fim A poesia encerra hoje aqui Desculpa minha mãe, eu não consegui Essa é a última vez que vocês vão me ouvir E nessa carta eu declaro meu fim A poesia encerra hoje aqui Desculpa minha mãe, eu não consegui Essa é a última vez que vocês vão me ouvir Vem meu deserto pra curar minha dor Que me faz ver quão vulnerável eu sou Me sinto pequeno e tão falho Me sinto doente Vem meu amado Eu só preciso de um abraço Eu só preciso de um abraço Só quero aliviar meu fardor Tenho medo Sinto o coração acelerar Tão angustiado que eu não sei explicar Tira essa dor de mim Que parece não ter fim Vem aqui Vem aqui Vem aqui Esse vazio na minha alma me assusta Julgamentos de quem mais eu amo me machucam E eu sigo gritando por ajuda e clamando por amor Pois o grito da minha alma é o mais ensurdecedor Escrevo linhas entre entrelinhas Sobre o salvador do mundo as linhas Estão na minha fala mas já estiverem os pulsos Outros surros como gritos Mandando eu tirar minha própria vida E uma voz suave no coração Dizendo pra mim não desista Então permaneço na estreita trilha como já dizia os arrais Eu coloquei minha mão no arado E eu não posso voltar atrás Eu tive no quarto chorando Com a porta fechada Me perguntando porque aquilo estava acontecendo E quando ia acabar aquele sofrimento A cada lágrima que rolava Eu via o teu vazio Em todo tempo eu estava bem ali contigo Aguardando ansiosamente você vir falar Comigo 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 Eu cheguei pra mudar Então deixa eu entrar Vou transformar em testemunho esse lamento E acabar com todo esse sofrimento Eu vim Eu vim Lotei Só as guerras eu ganhei Nessa peleja não tereis que pelejar Só abre a boca e começa a adorar Eu vim Lotei Só as guerras eu ganhei Essa peleja não tereis que pelejar Eu sou teu Deus Mas o teu amigo Então pode confiar Eu vim Lotei Só as guerras eu ganhei Nessa peleja não tereis que pelejar Só abre a boca e começa a adorar Eu vim Lotei Só as guerras eu ganhei